E aí, pessoal? Hoje eu vou falar pra vocês desse filme que tá ali na Netflix, que é A Maldição, da Sharon Tate. Só que, o que eu posso falar, gente? Esse filme, infelizmente, não é o que vocês estão imaginando. Eu fiquei bem chateada até com toda a desenvoltura do filme, vamos dizer assim, porque eu comecei a assistir achando assim, nossa, super, sabe? Vai ser super legal e tal, nossa, vai ser um filme muito bom. Só que aí, eu não sei assim, né? Não conheço toda a vida da Sharon Tate, não sei falar pra vocês. Mas, tudo bem, o Polanski realmente deve ter tido algumas amantes, eu não sabia disso, mas nesse filme traz, já não sei se é verdade, só que, esse filme faz com que a Sharon Tate, ela pareça uma psicótica super louca, sabe, que fica tendo premonições, super espírita, super tudo, e não é, sabe? Não é. Parece assim que ela tá preocupada que a qualquer momento vai acontecer uma catástrofe com ela e o filme inteiro, aquilo vai se repetindo. Só que, esse diretor, ele é acostumado a fazer filmes meio de terror. Então, ficou muito feio pra história, ficou desrespeitoso, porque, no fim das contas, ele retratou a Sharon Tate, que foi brutalmente assassinada, grávida, de oito meses, como se fosse um filme clichê dos anos 2000, bobo, em que ela não conseguisse ali lidar com a gravidez dela e ainda um machismo ali por volta, vamos dizer assim. E o Charles Manson ficava toda hora aparecendo, que é uma coisa que não aconteceu, e ele ficava ali aparecendo na casa dela, ela sabia, deu um LP pra ela com mensagens subliminares, mas, assim, o filme, muito nada a ver, o roteiro, realmente, assim, muito, muito ruim. E aí, no final, tem esse clichê total, né? Só que, eu tive, assim, olhando o filme, eu percebi uma coisa interessante, eu achei muito parecido com aquele que eu assisti, que é o American Boogie Woman, da Aileen Wuornos, né? E eu fui ver, e é o mesmo diretor. E aí, eu fui ver também, que a amiga da Sharon Tate é a mesma amiga da Aileen. Depois, olhando os outros filmes, esse diretor fez também American Boogie Man, que é o novo filme do Ted Bundy, que é bem ruim. Então, eu, né, concluí ali, é, realmente, esse diretor fez uma cagada fazendo isso aí, porque ele desrespeitou a família, eu vi críticas, todo mundo falando isso, que ele realmente, assim, desrespeitou, porque ele fez uma chacota da vida dela, e eu acho que é uma coisa, assim, que a gente não brinca, né? Que nem serial killer, tudo bem, tu faz os filmes, eles até merecem ser esclachados nos filmes de vez em quando. Agora, é uma pessoa ali que sofreu, e aí tu vai banalizar, porque o final é tipo a casa de cera, sabe, dos anos 2000, é uma coisa muito idiota. Então, nossa, eu fiquei bem chateada mesmo com esse filme. Eu comecei gostando, mas depois eu pensei, não, meu Deus, peraí, o que tá acontecendo?